A campanha contra o sarampo e a poliomielite começou no dia 6 deste mês e vai até o dia 31. Neste sábado será o dia D. E o que tem preocupado a Secretaria Municipal de Saúde é que apenas 15% do público-alvo foi atingido. Eu estou aqui com a Grécia Pessoni, ela é gerente de imunização e vai dizer pra gente a que se deve essa pequena procura. Bom, o horário da vacinação é o horário que geralmente os pais estão trabalhando e como as crianças dependem dos pais para levá-los para vacinar. A gente acredita que muitos pais vão deixar para vacinar no dia D, que é um dia de sábado, onde os postos vão estar funcionando até as 17 horas. Como a campanha também vai até o dia 31, muitos pais estão deixando mais para o final da campanha. E como que vai ser o dia D? Explica pra gente os locais, os horários. Bom, o dia D é um dia de sábado, é um dia de mobilização nacional, então no próximo sábado, dia 18, todos os postos de saúde vão funcionar das 8 às 17 horas em todo o Brasil. E aqui no município de Goiânia nós temos 66 postos de vacinação. E o que os pais devem levar? A caderneta de saúde da criança e um documento de identificação. Mesmo aquela criança que esteja com o cartão de vacinação completo, se ela estiver na faixa etária de 1 a 4 anos, ela deve receber uma dose extra da vacina contra o sarampo, que é uma vacina injetável, e uma dose extra da vacina contra a poliomielite, que é uma vacina oral. E qual a contraindicação? A contraindicação é para as crianças que estão com baixa imunidade ou tomam medicamentos em doses altas, em doses imunossupressoras, que causam também a baixa imunidade. Mas na dúvida, procure a orientação de um profissional de saúde da unidade. Se a criança estiver com febre, é melhor não trazer? Se a criança estiver com febre, não é indicada a vacinação. Então, a vacinação é adiada. O ideal é a criança estar há dois dias sem febre.